Notícias agora de Capitólio, o governo de Minas inaugurou trechos de duplicação e também de terceira faixa na rodovia MG 050 no município de Capitólio, com investimentos aí de 14 milhões de reais. O vice-governador de Minas Gerais, Matheus Simões, inaugurou obras de melhorias na rodovia MG 050 na região do Turvo, no município de Capitólio. O evento ocorreu na terça-feira e contou com a presença de autoridades municipais e estaduais. Foram construídos 1,6 quilômetros de pista dupla e 1,9 quilômetros de terceira faixa em trechos de subida, em que usuários ficam em longas filas atrás de caminhões sem condições de ultrapassagem. A intervenção faz parte do contrato de concessão firmado entre o Estado e a concessionária AB Nascentes das Gerais. Os investimentos foram de 14 milhões de reais. O vice-governador enfatizou a importância da obra para a região e destacou o aumento de investimentos em rodovias no Estado. Capitólio é importante para a gente por conta dessa centralidade do turismo náutico em Furnas, mas o Capitólio também acaba representando para nós a porta de entrada da canastra. É por aqui que a maior parte dos turistas de São Paulo chegam para fazer a visitação à nossa canastra. Nós temos, este ano, sendo aplicado pelas concessionárias no Estado, mais de um bilhão de reais em obras. E pelo DR, um bilhão e oitocentos milhões de reais. Então, este ano, nós temos, só neste ano de 2024, dois bilhões e oitocentos milhões de reais em execução de obras rodoviárias no Estado de Minas Gerais. Para a gente fazer uma comparação, no ano de 2018, o orçamento total de infraestrutura do Estado de Minas Gerais era de pouco mais de 300 milhões de reais. Nós estamos praticamente multiplicando por 10 o volume de investimentos na comparação de um período de seis anos. O deputado estadual Cássio Soares cobrou as retomadas de obras paralisadas na região, como o trevo de acesso ao bairro Nova Piuí. É uma alegria estar aqui, mas, sobretudo, gente, momento de entrega e também de traçarmos novas metas para que a MG 050 seja uma estrada referência no nosso país. Mas nós temos que agradecer esse momento, mas também depois termos novos marcos. A conclusão do trevo de formiga, a conclusão, a retomada da segunda etapa do trevo de Piuí, o trevo de pimenta, outros trechos de duplicação de trechos urbanos que estão previstas em contrato. Para que a gente possa, Breno, tirar o atraso das obras que estão atrasadas. Infelizmente, são muitas obras atrasadas ainda, mas nós temos que dar essa resposta. Dessa forma, me coloco aqui como um colaborador. Mais um colaborador para que as entregas possam continuar sendo feitas para todos os usuários. Simoni Oliveira, para o Jornal da Onda.